Opa, aqui é o Aline Armando do Blog na Carteira.com E eu só parei esses segundos minutos pra poder fazer um depoimento sobre o curso Blogs de Nicho do Gustavo Freitas, tá? Eu tenho o curso, eu comprei o curso, tá? Cara, é fantástico, tudo bem? Na época que eu comprei eu ainda não ganhava uma boa quantia na internet, ainda tava... Não começando, mas eu tava ainda numa fase de aprendizado, de muito aprendizado. Aprendizado a gente sempre tá, né? Mas aquela fase é uma fase mais inicial. E quando eu comprei o livro, foi realmente um divisor de águas, tá? Foi o Arlindo antes do curso, o Arlindo depois do curso. Porque o Gustavo me deu uma visão sobre Blogs de Nicho que eu não tinha, tá? Eu sabia o que era Blog de Nicho, enfim, mas eu não sabia trabalhar corretamente com isso. E o curso Blogs de Nicho foi fantástico, porque eles são três módulos incríveis. Ele ensina um passo a passo de tudo, de A a Z, o que você tem que fazer, tá? Pra ganhar dinheiro com Blogs de Nicho. Eu, na minha opinião, eu considero hoje o Gustavo Freitas, um especialista em Blogs de Nicho, enfim, ganhar dinheiro na internet. O cara é bom, o cara hoje ganha mais de 7 mil reais por mês. E é resultado, tá? Não tem o que dizer, tudo bem? Ele tem o resultado e ele ensina como ele faz pra ter esses resultados, pra que você também possa, pra que eu possa ter esses resultados também, tá? Então, eu super recomendo de verdade. Fora que tem os bônus sobre o Google Adsense, o fórum de discussão. Então, enfim, investe seu dinheiro, investimento em conhecimento é o melhor investimento que a gente pode fazer, tá? Eu investi, não me arrependo. Se fosse necessário, investi de novo, tá? Então, fica aí minha recomendação. Se você quer ganhar dinheiro na internet, faz parte desse curso. Vamos caminhar junto e... O Gustavo Freitas tá aqui pra ajudar a gente, pra me ajudar, pra ajudar você. E é isso aí. Até a próxima. Tchau.